Eu hoje vou cantar uma saudade Neste fado sentido e tão dolente Lembrei-me dos artistas de verdade Dos quais se falará eternamente Lembrei-me dos artistas de verdade Dos quais se falará eternamente Lembrei-me dos artistas de verdade Do fado que foi rei e rei serão Dos nomes que gravaram nossa história De certo alguém jamais se esquecerá Dos nomes que gravaram nossa história De certo alguém jamais se esquecerá Lembrei-me dos artistas e poetas Lembrei-me dos criadores de melodias Alguns com existências bem discretas Mas que fizeram nossas alegrias Algumas com existências bem discretas Mas que fizeram nossas alegrias Lembrei-me dos artistas de verdade Lembrei-me dos artistas de verdade Aliens, em mim, ένα-me da sua noventa E eu hoje vou cantar uma saudade Na minha humild contrib점 de upfront E hoje vou cantar a saudade Na minha humilde forma de cantar E hoje vou cantar a saudade Na minha humilde forma de cantar E hoje vou cantar a saudade